Hello everybody! Eu sou o Douglas, o teacher aqui da rede municipal de Itapevi e eu tenho algumas atividades para mostrar para vocês. Vamos lá? Primeira atividade é para a turma do pré-1 e para o pré-2. Continuando com o tema feelings e sentimentos, eu tenho dois jogos para apresentar. Primeiro jogo é o Memory Card. Como assim o Memory Card? Memory Card nada mais é do que um jogo da memória. Eu montei aqui um cartazinho com aquelas carinhas dos emojis, dos feelings e na frente o nome em inglês de cada sentimento. Happy, Sad, Hungry e eu apresento aqui outros dois novos. Angry que é nervoso e Afraid que significa medo. Isso aqui você pode deixar do lado da mesa. Em uma outra folha vocês podem imprimir ou desenhar pares desses emojis. Ao desenhar esses pares ou imprimir, você recorte na forma do emoji redondo, coloca sobre a mesa, espalha e começa a brincadeira. Acertando, no meu caso, eu errei. Vamos tentar mais uma vez para ver se eu consigo achar o emoji correto. Pera aí. Ah, consegui. Bom, basta apenas achar o emoji? Claro que não. Para descobrir como se pronuncia esse sentimento. Vamos olhar naquela tabelinha? Deixa ele ao lado. Procure aqui na tabelinha. Qual desenho? Ah, deixa eu pegar aqui. Olha, esse daqui. Como se pronuncia essa palavra mesmo? Repete comigo. Hungry. Como os pais poderão auxiliar os seus filhos na pronúncia neste momento? Então vamos repetir as palavrinhas novamente para a gente começar a decorar? Repete comigo. Happy, Sad, Hungry. Angry. Observe a diferença. Hungry, Angry e Afraid. E aí nós terminamos essa primeira dinâmica. Temos, além do memory card, temos também o puzzle. O que é puzzle? É o jogo de quebra-cabeça. Como funciona isso? Vocês podem desenhar ou imprimir duas imagens iguais. Uma das imagens você deixa completamente inteira. E a segunda você pode recortar. Você monta, como se fosse um quebra-cabeça. E aqui, qual é a ideia? Dependendo da imagem, ou melhor, do feeling que você escolher, ao montar e terminar de montar toda o meu sentimento, ou melhor, o meu puzzle, meu quebra-cabeça, eu tenho que descobrir que sentimento é esse. Que sentimento é este emoji? Olhando aqui, deixa eu olhar naquela tabelinha. Olha, é igual este primeiro. Como é que fala o mesmo? Feliz? Happy. Então, dependendo de qual emoji você utilizar para o quebra-cabeça, lembre sempre de ajudar a sua criança a pronunciar a palavra em inglês. Para a turma do primeiro e do segundo aninho, eu tenho um outro desafio. Continuando com o tema das colors, eu vou apresentar para vocês a Caterpillar Quitéria. Há uma historinha aqui da Caterpillar que é o seguinte. Ela era muito bonita, toda colorida, toda formosa. Só que acabou desobedecendo seus pais e saindo em dia de chuva. O que aconteceu com isso? Desbotou. As cores dela acabou saindo. E o que nós vamos fazer agora? Vamos ajudar a Quitéria a retomar as suas cores. Para cada parte do corpo, você tem uma cor correspondente. Além de pintá-la, vamos tentar pronunciar as palavras das cores que faz parte do corpo da Quitéria? Red, blue, yellow, green. Ok? Fica esse desafio para vocês. Então, pessoal, agora já apresentei para vocês as atividades para o pré-primeiro e segundo ano. Agora, a professora Sofia trará as atividades para as demais séries. Hello, pessoal. Eu sou a Sofia, professora de inglês da rede municipal de Itapevi. E vou apresentar para vocês as atividades dos terceiros, quartos e quintos anos. Vamos começar pelas atividades dos terceiros e quartos anos. O tema é materiais escolares. Então, nós temos aqui alguns materiais escolares, né? Que são os mais usados por vocês. Então, por exemplo, aqui nós temos pencil, roller, book, né? Eraser. Então, aqui ó, pencil. Lápis de escrever, roller, régua, book, livro, eraser, borracha, color pencil, lápis de cor, scissors, tesoura, thermals, que é garrafinha térmica, pencil sharpener, apontador de lápis, school bag, mochila de escola, mochila escolar. Então, trabalhando esse vocabulário, vocês vão assistir o vídeo auxiliar do YouTube, que tem um som, né? Uma musiquinha sobre esse vocabulário. Após assistir o vídeo auxiliar, vocês vão repetir o vocabulário aprendido, trabalhando assim a pronúncia, vão escrevê-lo, trabalhando a escrita e ilustrá-lo por meio de desenhos em seu caderno. Agora, pessoal, vou apresentar para vocês as atividades dos quintos anos. Nós vamos dar continuidade na atividade da aula passada, que é sobre rotine, a rotine de estudos de vocês. Quais foram os conteúdos trabalhados? Os dias da semana e as matérias escolares, que é nada mais é que montar a rotina de estudo de vocês em casa. Que dia que vocês estudam tais matérias? Além disso, nós vamos trabalhar o que agora? Nós vamos aperfeiçoar essa rotine, que é colocar time. O que é time? Horário. Então, nós vamos ver um pouquinho de horas em inglês. Como que a gente vai fazer isso em inglês? Colocar os horários que vocês estudam as matérias? Vamos observar. Primeiro de tudo, nós temos que lembrar que nós temos uma separação em inglês. am, que é, se refere aos horários da madrugada e manhã. E pm, que é após ao meio-dia, que seria o período da tarde e da noite. Então, nós vamos marcar as horas por números, da mesma forma que o português, diferenciando-os de como am e pm. Ok? Para ficar mais fácil, vamos começar vendo as horas inteiras. O que seriam as horas inteiras? Por exemplo, em português, nós falamos oito horas da manhã, nove horas da manhã. Em inglês, nós vamos falar da seguinte forma. Eight o'clock, nine o'clock, ten o'clock. É isso que você vai fazer na sua rotina de estudos. Além de colocar os dias da semana e as matérias que você estuda, você vai marcá-las pelos horários in English, em inglês. Ok? E não esqueçam, pessoal, de registrar todas essas atividades no caderno de vocês. Então, pessoal, essas foram as atividades apresentadas de inglês dos terceiros, quartos e quintos anos. Lembrem-se de sempre higienizar as mãos e ficarem o máximo de tempo possível em casa, diante desse momento que nós estamos vivendo. E não esqueçam também de compartilhar o link, ok? E nos vemos na próxima aula. See you!